olá tudo bem seja bem vindo ou bem vinda né hoje estou no mapa da flórida para pesca do robalo espero que goste e bom vídeo então como você pode ver esse é o ponto que você irá em delta salgado então a posição que tem que jogar a isca nesse mapa aqui é naquela árvore esquerda ali da para esse mapa né está vendo do lado esquerdo que as árvores de referência tem um toco do lado do toco está bom tá né bem né normal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para Esse bicho aqui Dicano É não puxar de qualquer jeito Olha como briga Agora é 10h58 da manhã Não sei se está quase cheio 43 kg Está brigando Está brigando bem Olha como briga Deixa ela amarra Na mão Não estou com uma carretilha Eu acho que estou com uma carretilha de 7 Briga Isso mesmo É assim que eu gosto Peixe bom é assim Tem que brigar mesmo Mais um pouco Vem Vem bichão Caramba não cansa aí não É isso aí pessoal O que eu disse Para roubá-la Agostinho Azul E have 25g Número 4 Ok Falou Espero que tenha gostado Bom Bom Aqui Do lado desse topo Puxa a árvore Aqui Pode escolher Vem frente a árvore Não tem problema Equipamento O que eu estou usando Agora é Barad 9.5kg Fatboy Spin 4000 7 feet A linha é 0.35 Obrigado por ter assistido Espero que tenha gostado Não se esqueça De se inscrever No canal Se gostou Deixe seu like Compartilhe Obrigado Falou